Boa tarde, como vão todos? Meu nome é Andrés e minha esposa por lá anda, é Joana. Nós somos viajantes colombianos, estamos aqui no Brasil, há mais ou menos um mês e nosso objetivo é chegar até João Pessoa, o primeiro nascimento do sol, fazer os quatro pontos cardinales em Sul América. O ponto dos Seixas, o ponto mais oriental do Brasil. O ponto mais oriental do Brasil, esse é o nosso objetivo. E depois pegar toda a 101, que é esse litoral, até Chuí, Uruguai. Divisa com o Uruguai, Chuí, divisa com o Uruguai. E esse é o nosso objetivo, também queremos conhecer a Foz do Iguaçu, então temos que saber como fazer essa estrada. Depois de Curitiba, pegar Foz do Iguaçu, um pouco de Argentina e novamente Brasil, por Rio Grande do Sur, até chegar a Chuí. E seu nome? Meu nome é Andrés. Andrés, está convidado quando passar em Aracaju, procurar a gente, já anotar nosso telefone, contato, para poder dar um suporte. Muito obrigado. É um prazer conhecê-lo aqui em Brasília. Em Recife também, estou dizendo a ele que em Recife você pode contar comigo, ligar para mim. 100% de apoio lá. Pronto, já adotou o seu contato também, né? Lá em casa, tem cama, tem lugar lá para o meu filho que for embora de casa, ele está lá. Obrigado. Eu estou indo, eu estou indo. Eu estou indo para o lugar do seu filho também. Vai em João Pessoa lá. Pega meu telefone. Andrés, vou filmar a sua moto. Claro que sim. Certo? A moto dele aqui, olha. Colômbia. Uma simples XRE 300. Uma moto nova. E até o momento, se comportando muito bem na estrada. Levando a bandeirinha do Brasil. Ok, Ricardo. Um abraço para o Moto Turismo. Ok, convidados a viajar muito por Sur América. Bye bye. Obrigado. Comissão. Comissão. Beleza agora? E aí... Comissão.